O que é o Flamengo? 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 É o Flamengo? É o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O Flamengo? O que é 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 o Flamengo? 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 é o melhor penalti, foi bastante central mas ele tinha o suficiente para ir atrás da keeper 1-1 Arreala sabe isso ele sabe que poderia ter feito isso não é uma boa penaltiça de Mo Salah ele tem muita força por trás aqui é o que ele pensava aqui é o corner de Burnley e o corner de Burnley e Burnley rompeu o deadlock é o Josh Brownhill bem, um flick no near post e o Arsenal estão em verdade problemas agora não foi para o Bamiang no final no near post é um gol de Pierre-Emerick Bamiang ideal para jogar futebol pontapé o primeiro Hurricane o furacão do norte de Londres a pontapéar a traiçoar o guarda-redes Vicente Guaita ainda tocou na bola e por isso a imagem no guarda-redes espanhol de 33 anos é um pontapé forte mas Guaita pode não ter estado na totalidade neste lance vamos ter que perceber nesta repetição cá está Lloris e isto é um empate Eagles empatam a partida é o golo de Schlupp o holandês a deixar em loucura absoluta os 2 mil adeptos no Seller's Park bola na área e depois de uma defesa que parece incompleta de Lloris é Schlupp a desviar para o fundo da baliza estava a desenhar-se Luís Freitas Lobo este empate para a loucura dos adeptos do Palace bola no fundo 1 a 1 o Tottenham não vai